Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as funções químicas inorgânicas, especificamente, hoje nós vamos falar sobre os ácidos, ok? Por que que eu tô chamando de inorgânicas? O que que eu quero dizer com isso? A química, ela tradicionalmente se divide em orgânica e inorgânica. A orgânica vai se dedicar ao estudo dos compostos de carbono, tem umas características específicas e que formam, na verdade, um grupo muito grande. Os compostos de carbono existem em maior número do que, se eu imaginar a tabela periódica, os compostos formados por todos os demais elementos. Esses compostos formados por todos os demais elementos são os que eu estou chamando de inorgânicos. E aí, por questões que a gente vai ver um pouco mais para frente, só tem que tomar um cuidado que todo composto para ser orgânico precisa ter carbono, mas nem todo composto que tem carbono é orgânico, ok? Razões históricas que a gente vai ver mais para frente. Então, eu aqui tô falando de inorgânica, mas vão aparecer alguns compostos que tem carbono. Bom, vamos falar sobre ácidos e aí a primeira coisa que eu queria saber de vocês é, tudo que é ácido? Ou tudo que é ácido corrói, né? Se a gente observar aqui, peguei esse personagem que é o Duas Caras do Batman, e se vocês lembram dos quadrinhos, ele ficou com o rosto deformado assim, porque caiu ácido, né? Toda vez que a gente tem uma substância que é corrosiva, o pictograma que indica isso para a gente, por legislação nas embalagens, é esse aqui, tá bom? Então, toda vez que virem algo assim, fiquem espertos, porque esse material, ele é corrosivo para a pele da gente. Bom, vamos lá. Para que a gente entenda o que é um ácido, a gente tem que entender a distinção entre os termos dissociação iônica e ionização. A gente já estudou as ligações químicas, iônicas e covalentes. Quando eu pego um material que é formado por ligação iônica e coloco ele na água, como está acontecendo aqui, a água, aqui ó, perdão, aqui em cima, a água, está representada aqui, que é uma molécula polar, vai começar a separar os íons. Vai atrair a parte negativa da água, atraindo a positiva do sal, aqui que é o sódio, a parte negativa, com polos negativos da água, né? Que é o oxigênio, vai atrair, então, o sódio, que é positivo, e a parte positiva da água, que é aqui o hidrogênio, polo positivo, vai atrair os cloros e vai separar, por isso, quando eu olho para o sal que sou ouvido na água, eu não vejo mais o sal, ele está lá, a água está salgada, se ela evaporar, se ela edifica de novo, eu sei que o sal está lá, mas a água separou os íons que já existiam, porque a ligação era iônica. Isso é o que eu chamo de dissociação iônica, dissociar, separar. Agora, quando eu pego, por exemplo, esse HCl, que é o cloreto de hidrogênio ou ácido clorídrico, e coloco em água, também se formam íons, e eu percebo isso porque ambos os sistemas conduzem corrente elétrica, ok? Bom, se eles conduzem corrente elétrica, é porque tem íons em movimento, para que conduza corrente elétrica, tem que ter cargas elétricas no sistema com liberdade de movimento. Então, eu percebo isso também com o cloreto de hidrogênio colocado em água, mas aqui a ligação é covalente, não metal com hidrogênio, não é ligação iônica, então não existem íons. Contudo, como é uma molécula polar, e eu coloco ela na água, que também é polar, parte do total de moléculas que eu coloquei tem as suas ligações covalentes quebradas, formando, então, os íons. Na hora que quebra a ligação covalente, como o cloro é mais eletronegativo, ele fica com o elétron do hidrogênio. Esse processo eu chamo de ionização. O resultado final é muito parecido. A diferença é como a coisa acontece. Quando eu chamo de dissociação iônica, o íon já existia, a ligação já era iônica, e os íons só foram dissociados, separados. Quando eu chamo de ionização, é um verbo, então, pressupõe uma ação, não é isso? O professor de português ensina. Qual é a ação? Quebrar a ligação e formar os íons. Os íons são formados quando a gente coloca o material na água, ok? Por que que é importante? Porque os dois vão aparecer no nosso estudo das funções inorgânicas. Tanto os compostos covalentes que ionizam, como os iônicos que dissociam. Por quê? Porque na definição que a gente vai usar, ácidos vão ser sempre, assim como as bases, definidos em água. Então, eu preciso entender o que vai estar acontecendo em água. É importante dizer que tanto se ocorre uma dissociação iônica, como se ocorre uma ionização, essa solução agora formada, ela vai gerar eletricidade. Esse material, então, ele é bom condutor e vai ser tanto melhor ou pior condutor, dependendo da intensidade dessa dissociação, da intensidade dessa ionização, ok? Quanto por cento total das moléculas efetivamente dissociaram ou ionizaram. Agora, pode acontecer de eu colocar um material na água que dissolva na água e que nem ionize nem dissocie. Nesse caso, por exemplo, o açúcar, que é o exemplo que eu estou dando aqui, a sacarose, o açúcar comum de cana, ele vai dissolver na água, mas ele nem dissocia, porque não é um composto iônico, e nem ioniza. Ele dissolve na água sem que se quebre nenhuma ligação química. Então, vai ser um bom condutor de corrente elétrica esse sistema? Não, ok? Eu não vou ter os íons em movimento. Bom, existem pelo menos três definições muito utilizadas para ácidos. As definições de Arrhenius, de Bronsted-Lori e de Lewis. A mais abrangente são as definições dadas lá para ácido e básico, Bronsted-Lori. Nós vamos estudar aqui a de Arrhenius. Para Arrhenius, esse cidadão aí, o que é um ácido? É toda substância que, quando eu coloco na água, ioniza. Ou seja, as ligações são sempre covalentes. Os ácidos que a gente vai estudar são todos moleculares, formam ligações covalentes. E, não só isso, além das ligações serem covalentes, na hora que essa ligação é quebrada, quando colocada em água ou material, o único cátion, o único íon positivo é o hidrogênio, ok? Que a gente chama de próton. Lembra que o hidrogênio só tem um próton no núcleo e um elétron em volta? Se ele agora é H⁺ e perdeu o elétron, então ele é só um núcleo. Ou seja, algo extremamente instável, que vai explicar, em parte, a corrosão que os ácidos podem causar, né? Porque se eles são fortes, eu tenho muito hidrogênio H⁺, que é uma espécie química instável, ávida aqui por elétrons, e que vai, então, na busca por esses elétrons, causar o que eu chamo de corrosão das outras superfícies. Então, eu tenho aqui o que eu chamo de equações de ionização. Então, HCl, colocou em água, liberou o H⁺. Sobrou quem? Cl⁻. HCN, liberou quem? H⁺. CN⁻. Então, veja que é só a saída do H⁺. Não interessa quantos outros elementos químicos e quantos átomos de cada um desses elementos está presente na molécula do ácido. se liberou o H⁺, o restante aqui está tudo junto, podem ser íons monoatômicos ou íons compostos, mas liberou o H⁺, é um ácido. Ok? Bom, como é que eu dou nome para ácido? Isso vai depender, e eu não estou muito preocupada com isso, tá bom? Só um conceito geral aqui, se ele é um hidrácido ou oxiácido, ou seja, se tem oxigênio ou não. Quando tem oxigênio, eu chamo de oxiácido. Quando não tem, eu chamo de hidrácido. Para os hidrácidos, a nomenclatura é muito simples. Vai ser sempre ácido, o nome do elemento que está ligado ao hidrogênio e a terminação hídrico. Então, se é de cloro, clorídrico. Se é de bromo, bromídrico. Se é de flúor, flúorídrico. Cuidado com o enxofre. O símbolo do elemento químico enxofre é S, porque vem do latim sulfa, né? Então, fica o radical do latim nesse nome para o ácido. Então, fica ácido sulfídrico, ok? Agora, se são oxiácidos, isso vai depender de uma coisa chamada, a gente já falou um pouquinho disso, número de oxidação do oxigênio, tá? Então, aí vai ser sempre ácido e aí a terminação pode ser ico ou oso. E dependendo da situação, o cloro, por exemplo, olha o meu exemplo aqui debaixo, ó. Ácidos, oxiácidos de cloro. Então, ácidos que têm oxigênio de cloro. São quatro diferentes. Então, eu tenho HClO4, HClO3, HClO2 e HClO. Então, eu vou ter que ter nomes diferentes. Porque se eu tenho quatro substâncias diferentes, eu não posso ter nomes iguais. E essa quantidade de oxigênios, porque ela está variando por conta do número de oxidação desses oxigênios, desses oxigênios não, perdão, do elemento do meio, desse cloro, é que vai determinar o nome do ácido. Então, o mais forte vai ser o ico, então, ácido clórico. E o mais fraco vai ser o oso, ácido cloroso. Mas como eu tenho quatro, eu tenho que distinguir mais alguma coisa. Então, eu vou usar prefixos. Então, perclórico e hipooso. Não precisa ficar decorando essas regras de nomenclatura. Se quiserem, existem na internet mil macetezinhos para ficar decorando isso aí. Tá bom? Não é o mais importante. O mais importante é a gente compreender a natureza dos ácidos e as aplicações deles, aonde eles estão presentes no nosso cotidiano e, por vezes, na indústria. O que vai ser importante em termos de nomenclatura é conhecer a nomenclatura dos principais ácidos. Ok? Agora, e a força? Como é que eu sei que um ácido é forte? Por exemplo, frutas ácidas, limão, por exemplo. Você toma suco de limão. É um ácido forte? Ele corrói seu estômago, sua boca, porque você está tomando suco? Sim ou não? Então, o que vai dizer se o ácido é forte, se o ácido é fraco? É o grau de ionização. Então, do total de moléculas de ácido que eu coloquei na água. Quantos por cento tiveram a sua ligação com o hidrogênio rompida, liberando o H+. Então, esse percentual é o que eu chamo de grau de ionização. Número de partículas que quebrou a ligação, que ionizou, dividido pelo número total de partículas dissolvidas, de moléculas, no caso. Se eu quiser isso em percentual, eu multiplico por cento. Então, a ideia é, todo ácido cujo grau de ionização for superior a cinquenta por cento é um ácido forte. Então, aqui os principais. Se o grau de ionização está entre cinco e cinquenta por cento, eu tenho um ácido fraco. E se está abaixo? Aqui ele colocou dez por cento. Algumas literaturas colocam cinco. Se está abaixo disso, eu vou ter um ácido fraco. Eu não sei se eu falei errado, não. Não sei se aqui eu falei moderado. Mas, enfim. Acima de cinquenta, recapitulando, forte. Entre cinquenta e dez, moderado. E abaixo de dez, ácidos fracos. Ok? Quais são os ácidos que vão ser extremamente corrosivos em geral? Esses aqui, ó. Os mais fortes. Os outros são ácidos mais fracos. Ok? Portanto, não estão corrosivos. Agora, aqui é a cereja do bolo principal para nós. Falar um pouquinho dos principais ácidos e suas aplicações. Tá bom? Ácido clorídrico está presente no nosso suco gástrico. Faz parte do processo de digestão aí. A digestão química, né? Eu tenho os ácidos também presentes. Esse ácido clorídrico em produtos de limpeza. Quando ele está impuro, ele é vendido como ácido muriático. Isso não é limpeza cotidiana. Isso é uma limpeza que se faz para remover restos de cimento, em obra ou coisa desse tipo. Tá? Não posso manipular isso sem buva, sem bota, para lavar o chão. Como está dizendo aqui, ele é gasoso em temperatura ambiente. Então, quando a gente compra ele líquido, assim, ele está dissolvido em água. Ele é tóxico, irritante, ok? Então, vai ser usado em limpeza de metais, curtimento de couro. Tem uma série de aplicações industriais aí. Outro ácido importante, o ácido clorídrico. Ele é utilizado para fazer o que a gente chama de jato de areia em vidro. Que é marcação de vidro. Isso para questões estéticas. Fazer um desenho em uma porta ou coisa assim. Ou aqui, por exemplo, né, por lei, é obrigado a estar gravado no vidro do automóvel. O número, não sei se ainda é obrigado, eu sei que era. A numeração do chassis do carro. Então, ele é um ácido extremamente corrosivo. Ele tem temperatura de ebulição mais elevada. Por quê? Força intermolecular muito forte, né? Faz ligação de hidrogênio com elemento químico mais eletronegativo. Hidrogênio com flúor. Então, isso vai fazer com que ele tenha uma temperatura de ebulição muito alta, tá? É um líquido em temperatura ambiente. Outro ácido importante, ácido sulfídrico. O famoso, aquele famoso odor de ovo podre, né? Ele pode ser tóxico, ele é inflamável, é irritante. Ele ataca o sistema nervoso, dificultando movimentos. E aí, acaba em determinadas concentrações. Pode levar a pessoa à morte por paralisia respiratória, né? Então, tá aqui, ó. Partes por milhão, ok? Se eu tiver uma concentração de mil a duas mil partes por milhão, ele é um gás em temperatura ambiente, então, partículas para cada um milhão de partículas de gás. Se eu tiver algo em torno disso aqui dele, pode causar a morte da pessoa, tá? Então, ele é usado para obtenção de ácido sulfúrico, que é um ácido importantíssimo na indústria, produção de pesticidas, perfuração de poços de petróleo. E, no Brasil, consta que... Agora, eu não sei como é que tá, porque estão com um processo ali de despoluição do rio Tietê, mas o rio Tietê, em algum momento, se tornou um dos principais reservatórios naturais de ácido sulfídrico, né? Pela decomposição de matéria orgânica ali. E, então, gerando esse gás. Ou seja, veja que está associado à questão de poluição ambiental, ok? Bem, ácido sulfúrico, esse é muito importante na indústria. A quantidade de ácido sulfúrico que uma indústria produz ou consome é indicativo do desenvolvimento de um país, do desenvolvimento econômico. No Brasil, a maior parte, nós somos um país agrário. Nesse período de pandemia, aí, me parece que eu li que uma das únicas áreas que não teve retração em termos econômicos foi a área agrícola. Então, vai ser aqui muito utilizado na produção de fertilizante. Então, cuidado, não é que eu vou jogar ácido sulfúrico na plantação, porque se eu fizer isso, eu vou matar a plantação, mas eu uso ele para produzir o fertilizante, ok? Ele é usado em indústria de papel, de tecidos, indústria de corante, enfim, várias aplicações industriais, tá certo? Ele é muito dissolvido em água, então, toda vez que eu encontro ele, ele está dissolvido em água, ok? Muito importante, então. Segundo mais importante em termos industriais, depois do ácido sulfúrico, veria o ácido nítrico. Ele é utilizado na produção de explosivo. Todo mundo já viu aqui o coitado do coiote querendo pegar o Papa Léguas, né? A partir do TNT. Então, eu uso para produzir esse explosivo, que é o trinitrotolueno. Eu uso para produzir pólvora também, nitroglicerina. Então, esses todos são explosivos. Ele também é muito utilizado na produção de fertilizante, para produzir fertilizantes que sejam fonte de nitrogênio para a planta. De novo, não joga o ácido na planta, pelo amor de Deus, tá? É formado naturalmente na atmosfera, em regiões, mesmo não poluídas, em que eu tenha decomposição de matéria orgânica e incidência de relâmpagos, tempestades com relâmpagos. Porque daí, essas descargas elétricas transformam os óxidos de nitrogênio, resultado da decomposição de matéria orgânica, em ácido nítrico. E, assim como o ácido sulfúrico aqui, ele vai ser também, ambos, muito protagonistas aí num problema ambiental que vocês conhecem, chamado chuva ácida. Ok? Ácidos carbônico. Ácido carbônico. Sempre que eu tenho gás carbônico e água, a solubilização do gás carbônico na água não é muito boa. Parte dele acaba reagindo com a água e formando ácido carbônico. Então, sempre que eu tenho qualquer bebida gaseificada, eu tenho ela levemente ácida, se é um ácido fraco, tá? Um macetezinho para os oxiácidos saber se é fraco é pegar o número de oxigênios e subtrair do número de hidrogênios. Se der 2 ou 3, ele é forte. Se der 1, é mais ou menos. Se não der nada, é fraquíssimo. Então, isso aqui, ó, 3 oxigênios menos 2 hidrogênios, dá 1. Então, é um ácido de moderado para fraco, tá bom? Enquanto se eu pegar aqui, ó, 3 menos 1 dá 2. Ácido nítrico é um ácido forte. 4 menos 2 dá 2. Ácido sulfúrico é um ácido forte, tá? Então, refrigerante, espumante, vinho frisante, água gaseificada, tudo isso aí é levemente ácido pela presença de uma concentração um pouco elevada de CO2 que gerou o ácido carbônico. Também tá presente, consequentemente, então, em toda chuva. Toda chuva é naturalmente ácido. A presença desse ácido na chuva não faz com que isso seja um problema ambiental. Toda chuva, ela é naturalmente ácida. Ácido cianídrico é um ácido extremamente tóxico. Ele é muito venenoso. Pode ser encontrado no estado líquido, mas rapidamente evapora. Possui um odor característico de amêndoas amargas. Não conheço esse odor, conheço. Não conheço as amêndoas amargas. É um ácido que é fraco, mas é muito venenoso. Utilizado na fabricação de plástico, principalmente o acrílico. Utilizado na fabricação de corantes, principalmente corantes azuis, né? O azul da Prússia. Então, veja que muita gente teve problemas de saúde sério há tempos atrás trabalhando na produção desse corante, sem que a gente tivesse muito conhecimento ainda sobre isso. E, por ser extremamente venenoso, chegou a ser usado como arma química. Está presente na folha da mandioca brava. Para dar para o gado, o produtor deixa lá no sol para esse ácido evaporar lá no tempo aberto e ir embora. E é feito, dessa folha, é feita uma comida muito comum no norte, que é a maniçoba, eu acho o nome dessa comida, né? E também tem que ficar cozinhando, 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 cozinhando essa folha. Acho que é do Pará, típico do Pará. É considerada, no Brasil, a feijoada sem feijão, né? E utiliza, então, essas folhas. Então, você tem que ficar cozinhando e trocando a água justamente para liberar aí esse veneno. E a questão da chuva ácida, só para finalizar aqui, como eu disse, eu tenho basicamente três tipos de chuva ácida. A chuva ácida natural, com presença de ácido carbono. A chuva ácida que ocorre principalmente em ambientes muito poluídos, aonde eu vou ter o SO2, que é liberado por chaminéses de indústrias, pelos automóveis que são a combustão interna, queimando combustíveis fósseis com derivados de petróleo, que vão reagir com oxigênio e com a água do ar, formando ácido sulfúrico. Quando chove, eu tenho a presença do ácido sulfúrico e um pouquinho do sulfuroso, que seria um ácido um pouco mais fraco, o H2SO3 nessa chuva. Isso já é um problema ambiental, porque vai causar degradação, né? E o ácido nítrico, que vai acontecer essa chuva com presença de ácido nítrico, presença de gases de nitrogênio, NO2, NO3, seja por ação do homem em indústrias, ou seja, em decomposição de matéria orgânica, se transformando em ácido nítrico apenas se houver descargas elétricas na atmosfera, como relâmpagos, ok? Isso, então, vai causar também chuva ácida, e essa chuva ácida, problema ambiental, vai gerar prejuízos aí, tanto ambientais, nas lavouras, como aqui, né? A questão da alteração do pH da água, de lagos, de rios, que pode causar mortandade de seres vivos. Acho que eu falei uma coisa absurda, de redundante, porque se vai morrer, tinha que ser vivo. E a questão aqui, né, de fachadas, de prédios, monumentos, automóveis, que vão se deteriorar, ok? Próxima aula, bases ou hidróxidos. Dúvidas? Procurar lá na plataforma, gente, ou aparecer no NIT, ok? Esses são os principais ácidos, e é legal dar uma estudada nisso aí. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!